Bom dia! Hoje são 2 de março de 2023. Estou virtualmente em Sobral, minha terra natal. E aqui o prédio mais bonito e mais característico da cidade, o Arco de Nossa Senhora de Fátima. Aqui está o prédio lindo, o prédio mais bonito e o mais representativo de Sobral no estado do Ceará. Para quem vem de Fortaleza Sobral, a entrada principal é esta aqui, o Arco de Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Doutor Guarani. E em minha adolescência, lá em Sobral, morei lá, nasci lá e morei lá até aos 19 anos de idade. Em minha adolescência, cansei de subir neste prédio aqui e ficava lá em cima com os colegas. Arco de Nossa Senhora de Fátima. Esse arco aqui, esse edifício, é uma réplica muito parecida e teve como origem, a ideia, o Arco do Triunfo, localizado em Paris. O Arco do Triunfo. Veja aí. Este arco aqui está localizado na Avenida Doutor Guarani. E, antes, em 1975, quando eu morava em Sobral e saí de lá para Fortaleza, o nome da Avenida era outro. Não era a Avenida Doutor Guarani. Era a Avenida Boulevard Dom Pedro II. E hoje a Avenida Doutor Guarani. Muito bem. Este arco aqui, ele foi construído, este arco aqui, ele foi construído em 1953. Eu nasci em 1956, três anos depois da construção deste arco aqui. 1953. Na gestão, e não na gestação, na gestão do prefeito Antônio Frota. Gestação é outra coisa, é para a mulher. Agora, gestão, administração, pode ser para o homem ou para a mulher, entendeu? Então, você diz, na gestão do prefeito. E não na gestação do prefeito. Só se fosse uma prefeita e estivesse parindo. Muito bem. Em 1953, foi construído este arco aqui. 70 anos de existência. 70 anos. O arquiteto foi o Falbe Rangel, uma família muito famosa em Sobral. O arquiteto, Falbe Rangel. E o engenheiro que comandou aqui a construção, foi o Antônio Frutuoso do Vale. Certinho, gente? Feito isso aí, uma pequena, feita uma pequena apresentação do arco de Nossa Senhora de Fátima. E quero aqui, narrar um fato ocorrido lá em Sobral, em minha adolescência. Um fato bem aí, bem esquisito. Muito bem. Quando eu estava com 17 anos de idade, morando aqui, morando aqui, perto do arco, já havia mudado de endereço. Morava sempre em casa de aluguel, família pobre. Sempre em casa de aluguel. Eu morei aqui, na avenida, ao lado do arco, durante muito tempo. E depois, fui para a rua Maria Tomásia. E ali, conheci vários amigos, cuja amizade continua até hoje. O Carlos César, o Theo, filho do Manés. O Regis, que hoje é o maior corretor de imóveis de Sobral. Irmão do Theo, filho do Manés e da dona Zenayte. O Fernando, a Cristiane, a Nádia Soares, a Dilson, é Dilson, da família do Manés. Também os amigos, Paulo Roberto Nunes da Silva, filho do Antônio Arquelau. O Marcos Antônio, que faleceu, infelizmente. O Raimundo Alves Pereira, também conheci na Maria Tomásia. O irmão dele, o Francisco Edilson, Alves Pereira. O primo dele, o Maurício, gente boa. Então, meus amigos maravilhosos. Os melhores amigos de Sobral, eu os conheci na rua Maria Tomásia. Muito bem. Então, eu vou aqui narrar um caso que aconteceu. Um caso real, verdadeiro. Muito bem. Perto da rua Maria Tomásia, morava um cara forte, musculoso. Fazia exercícios com marombas. Pegava ferro, colocava cimento e tal. Chamado Beneditão. Bem forte ele. Musculoso. Esse Beneditão estava mais ou menos com uns 30 anos de idade, 32, por aí. E ele nunca trabalhou na vida. Fazia pequenos serviços para as pessoas, né? Ia buscar um leite, comprar um pão e tal. E vivia pedindo dinheiro aos outros. Esse Beneditão. E ele era muito esperto. Muito esperto. Havia, na época, um padre em Sobral, chamado Padre Domingos. Que celebrava missa. Celebrava missas na Igreja da Sé. Veja a Igreja da Sé aí. Então, havia o Padre Domingos. E esse Beneditão, muito esperto, como o padre sofria de amnésia, o padre esquecia as coisas facilmente. E esse Beneditão, esperto pra caramba, inventou uma história. Ele inventou. Ele começou a dizer às pessoas que iria visitar a irmã dele, que morava em Santana do Acaraú, uma cidade bem próxima de Sobral. E esse Beneditão criou essa história, inventou essa história. Ele inventou que iria passar uma semana na casa da irmã, em Santana do Acaraú, e que ele iria deixar com o padre, Domingos, que sofria de amnésia, ele iria deixar com o padre, 500 reais. Na época, 500 reais. Entendeu? Ele inventou isso para que as pessoas ficassem sabendo que o padre estava com 500 reais dele aí guardando, para que ele não gastasse esse dinheiro na viagem. E ele falou isso para todo mundo. Ó, eu vou quinta-feira à casa da minha irmã, lá em Santana do Acaraú, e eu vou deixar 500 reais com o padre Domingos, para ele guardar para mim. Quando eu voltar de Santana do Acaraú, aí eu peço o dinheiro de volta. Eu vou pedir ao padre para guardar esse dinheiro para mim. Ele inventou isso, e todo mundo ficou sabendo dessa fantasia, que ele havia deixado 500 reais com o padre. E o padre, coitado, sofria de amnésia, esquecia tudo facilmente. Aí o Beneditão foi, quinta-feira ele foi, realmente, à Santana do Acaraú. Ficou lá durante sete dias na casa da irmã dele. Depois de sete dias, ele retorna a Sobral. Entendeu? E num domingo, a igreja lotada, a igreja da Sé lotada de fiéis, o padre celebrou a missa, o padre Domingos. No final, ali, quando o padre ainda estava no altar, o Beneditão, esperto pra caramba, levantou-se. Lá, estava sentado entre os fiéis. Ele se levantou e disse assim para o padre. Padre Domingos, eu estou aqui, padre, para lembrar o senhor que eu viajei agora a Santana do Acaraú e deixei com o senhor aí, para o senhor guardar para mim, deixei 500 reais, padre. Então, eu queria só lembrar para o senhor que depois eu vou passar aí e vou pegar esse dinheiro com o senhor. Tudo bem, padre? Ora, o padre, coitado, não havia recebido esse dinheiro. Mas, como ele sofria de amnésia, né? Aí, o padre foi e disse, meu filho Beneditão, meu filho Beneditão, você não deixou dinheiro comigo, meu filho. Eu não me lembro desse dinheiro. Ora, e o povo lá de Sobral sabia que o Beneditão havia deixado 500 reais com o padre. Porque o Beneditão veiculou essa mentira e o povo realmente estava sabendo. Então, para o povo que estava ali na igreja, realmente o padre estava com 500 reais do Beneditão. Só que o padre sofria de amnésia, mas o padre realmente não recebeu dinheiro algum. E aí o padre explicou isso ao Beneditão. Beneditão, você não deixou 500 reais comigo, meu filho? Eu não me lembro disso. Aí, nisso, levanta-se Joaquim Barreto Lima, um comerciante rico da cidade, Joaquim Barreto Lima, que foi prefeito de Sobral. Para salvar o padre, o Joaquim Barreto Lima se levanta e diz assim para o Beneditão, para que todos ouvissem. Beneditão, meu filho, você não deixou os 500 reais com o padre, não. Você deixou os 500 reais? Foi comigo. Aí o Beneditão olhou para o Joaquim Barreto Lima, que foi prefeito, e disse, Calma aí, Joaquim Barreto, calma aí, isso aí são outros 500. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.